Bom, agora vamos na casa da Julia levar todo esse material que está aqui, que é dela. Vamos ver qual vai ser a reação dela, será que eles vão gostar? Se inscreva no canal. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Então vamos começar, primeiro é esse daqui, pode abrir a de você e a Julia vai aqui, seu aniversário. E aí, vamos ver qual vai ser a reação dela. E aí, vamos ver qual vai ser a reação dela. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. 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 Olha aqui. Gente... Olha aqui. Olha, na verdade é assim. Não tinha nada por nada. Esse daí quando nós contratamos é só praticamente 50% do negócio. Meu Deus, que coisa mais linda. Já vai trazer a mala pra quem fala, porque a senhora vai falar. Já vai trazer a mala pra quem fala, porque a senhora vai fazer a mala. Gente, vai, vai, vai. Esse daqui é um presente pra você, dá de presente pros seus amigos. Nossa, que lindo. Ela já viu isso no Instagram, que eu não tenho medo. Gente, que coisa linda, os amigos também vão cunhados. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu ia vender isso aí, galera. Eu ia vender, eu ia vender, eu ia ganhar um dinheiro aqui, olha. Eu ia ganhar um dinheiro aqui. Eu ia ganhar dinheiro. Caramba. Olha que legal, ele já vira, olha que cada um desse aí já vira um porta-retrato. Você pode tirar ele ali, ele já é um porta-retrato. Olha tudo ali. O Gazari já comprava um motório, hein? Eu já vou começar pra trás. Você tira aqui, olha, você coloca que ele já vira um porta-retrato. Ai, gente, que coisa linda. Nossa, cara, eu não vou levar pra ela. Meu Deus, eu vou levar pra ela. É, isso aqui é pra ela. Sim, sim. Ai, que coisa linda. Nossa, é tudo. Olha esse daqui. Nossa, gente. Olha que espalhete. Olha que espalhete. Bruna linda. Peraí. Achei que eu ia receber só um alvo hoje. Eles vão ficarem. Achei que eu ia receber só um alvo hoje. É, porque são surpresas. É, gente, vale a pena. Já fizemos várias festas, fizemos várias fotos. Mas, meu, você me surpreendeu grandemente, porque... Isso aqui não tem preço que vai pagar. Olha. A minha mãe... Nossa, sei qual ela mesmo. Porque é surpresa. Ficou linda essa foto, né? É uma surpresa. Gente, perfeito. Eu vou levar agora pra essa. Pode ser até você que ficou embora. Nossa. Minha mãe, onde cara? Nossa, vai com os padrinhos, vai. Minha mãe vai ficar super... A qualidade das coisas. Ela vai chorar. Deve ter chamado ela. Deve ter chamado ela. É, tadinha. A qualidade das coisas. Gente, que coisa mais linda. Olha isso aqui. Ai, eu me perdi. O que que eu... Esse daí eu fiz tudo um por um. Por isso que eu demorei um pouquinho, gente. Porque eu estava caprichando. Que coisa linda. Galera a tira. Assim então, no DVD. Gente. Já postei algumas coisas. A Julia já viu lá uns spoilers, mas... Eu não vi nada. Ah, ai gente. Que coisa mais linda. Ainda não já, aí. Ainda não já. É muito bem. Gente. Ai, ai. 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 Amém. 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 Bom gente, é isso aí. Foi reagindo aqui a um aniversário da Julia. A família dela Que bom, fico muito feliz que eles gostaram Do resultado, espero que vocês também tenham gostado Gostaria de falar alguma coisa? Eu só tenho que agradecer Pelo carinho Mais pelo carinho que você teve com a gente Com as fotos, que ficaram perfeitas É um trabalho Pode ter mais alguém, mas as fotos foram suas E os momentos mais especiais Foram seus, então quero Agradecer como Amigo, como profissional, ficar da família Agora, e por nos fazer chorar Toda vez que vem, faz chorar E não vale, tem que fazer chorar só uma vez Toda vez que ele vem, é um choro E é isso, eu quero, fico muito feliz Por vocês, é uma benção Em nossa festa, que só temos a agradecer mesmo É Deus que colocou vocês em nosso caminho Eu agradeço Gente, mais uma vez, muito obrigado por nos permitir Fazer parte deste momento da vida De vocês, da Júlia, da família em si E se você quer também RCP Fotografia no seu evento Deixe seu contato aí Marque a gente aí, compartilhe Sei lá, faz alguma coisa aí E a gente vai frequentar Vamos fazer aí um orçamento para vocês E vamos fotografar o seu evento também Muito obrigado, gente Até mais, tchau E aí